Onde seja o assunto Guarani, a frequência do bom gosto De quatro horas no ar com você Cinco horas e o que seja o mundo Quem vem aqui ao ver o azul imenso desse céu Vou misturar com o verde estou de verde deste mar Pergunta se é verdade ou se é um quadro que se vê Até o sol aparece e nem sei o porquê E ao perceber que cada onda mais devolva é diferente Uma traz luz e a outra leva com o céu longe de frente O tom escuro de careia, sombra de um coqueiro Pra decifar tanta beleza, só um monte de rio Preciso ouvir na ponta do som, o mundo do panal Enquanto é demorado e mistério sem igual É lá no finalzinho onde a vista alcançar Você não sabe mais o que é céu e o que é mar É lá que brota o arco-íris no final de tarde E a pele e a pele e o coração de tão feliz até a ti Quem fez tudo isso só pode ser paeta e cantou Eu imagino que ao criar ele cantou Eu imagino que ao criar ele cantado É lá que brota o arco-íris no final de tarde E a velha coração de tão feliz até ardi E fez tudo isso só de ser poeta e cantou Eu imagino que ao criar ele cantou Eu imagino que ao criar ele criou O sol que age O sol que age O sol que age Guarani A frequência do bom gosto Estou dizendo você no amor de Deus Sei que é difícil Te encontrar por aí Mas se algum dia a gente se vê e sorrir E não chorar Pra esquecer o que passou O vento já levou Aguas passadas não movem no lins Aguas passadas não movem no lins Se te interessa Uma vida só de amor E que tudo pode Com a força do Senhor Com a força do Senhor Com a força do Senhor Se te interessa Uma vida só de amor Com a força do Senhor Baby Aguas passadas não movem no lins 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 Se te interessa Se te interessa Uma vida só de amor E que tudo pode Com a força do Senhor Com a força do Senhor Se te interessa Uma vida só de amor Se te interessa 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 Mãe, cinco horas e trinta e dois minutos. Mãe, cinco horas e trinta e dois minutos. No meu coração, que é a razão de onde quer que eu vá. Deus abençoe nada, Rafaela. Levarei a mensagem cristã pra renovar nossa fé. Ele quer iluminar nossas orações onde quer que eu vá. Mesmo que eu venha a sofrer, insistirei em te louvar. Não importa a minha dor, você se fez homem como eu. Se humilhou por mim, morreu, me fez mais que um vencedor. Volta, volta e me ensina um pouco mais desse amor. Volta, volta. Sem você, Jesus, eu sei que nada sou. Onde quer que eu vá? Levarei a mensagem cristã pra renovar nossa fé. E iluminar nossas orações onde quer que eu vá. Mesmo que eu venha a sofrer, insistirei em te louvar. Não importa a minha dor, não importa a minha dor. Você se fez homem como eu. Se humilhou por mim, morreu, me fez mais que um vencedor. Volta, volta e me ensina um pouco mais desse amor. Canta, igreja, canta. Canta, igreja, canta. Volta, volta. É isso que faz ficar lindo. Sem você, Jesus, eu sei que nada sou. Volta, corral. Volta, volta. E me ensina um pouco mais desse amor. Volta, volta. Sem você, Jesus, eu sei que nada sou. Guarni, apeteceis vindo a 5 FM. Você me ouvindo a voz do cantor do compositor. E vem nos reportes. Volta. Guarni, 5 horas e 37 metros.